Fala galera! Então, essa dica é para vendedor de loja, vendedor de produto, vendedor de serviço, tá? O que acontece? Nos últimos meses eu tenho comprado muito eletrodoméstico, enfim, porque a gente deu uma reformada aqui no escritório, deu uma reformada em casa e acabou que fomos comprar diversos materiais, tanto em madeireira, quanto em lojas físicas eletrodomésticos, tá? E os vendedores de um modo geral estão praticamente agindo do mesmo jeito, né? Eles agem muito desesperados, né? Eles chegam a irritar quem quer comprar, né? Eles não têm um preparo, o preparo é zero, o preparo é nenhum, nenhum, nenhum curso, com certeza as lojas não estão investindo em cursos de marketing, em cursos para evitar essa ansiedade de querer vender. Quando você, a gente, por exemplo, que eu fui com a minha família acabar comprando colchão, comprando TV, comprando outras coisas, muito, assim, a gente estava decidido que queria comprar, né? A gente decidiu algumas marcas e a gente estava pesquisando o preço, vendo como é que era o produto e uma pressão para você comprar que nós acabamos comprando pela internet. Ou seja, o vendedor perdeu a venda de pessoas que queriam comprar um produto, né? A gente estava realmente decidido a comprar, produtos que a gente comprou à vista, né? Pagamos à vista na internet com mais desconto ainda, porque tu pagando boleto tem mais desconto. Então, assim, muitos vendedores não entendem que essa pressão só faz perder a venda, tá? E quando você trata bem uma pessoa, a sua venda pode não acontecer naquele momento, mas pode acontecer a longo prazo, tá? Então, o grande segredo da venda na loja física, quando você vai conversar com o cliente, não é a pressão, tá? Não é a escassez, porque a escassez não funciona mais. As pessoas não são mais boas, as pessoas não são mais bobas de acreditar, ah, isso é o último, as últimas 10 TVs. Ah, e você só pode levar duas TVs. Gente, se você entrar e sair da loja, você leva quantas TVs você quiser, né? Os mercados fazem muito isso, né? Agora tem gincana dentro do mercado pra você comprar duas TVs, eles aumentam a TV durante a semana, o preço sobe 500 reais, eles baixam 200 de promoção e aí você só pode levar duas TVs gigantes, enfim. Então, isso, as pessoas, algumas ainda caem, mas ainda cada vez é menos, porque as pessoas não são mais boas. Hoje tem internet e a internet difunde muitas coisas, muito conteúdo, tá? Então, as pessoas entendem que, por mais que esse gatilho, esse é um gatilho mental da escassez, né? Ah, não tem mais, os últimos 10, então, não façam isso. E a pressão, ela funciona mais ou menos como um relacionamento. Imagina você numa festa, tá? Numa festa, quando você, mais no caso do homem, né? O homem quer ficar com uma menina e ele chega, quer ficar comigo, quer ficar comigo, quer ficar... Ele vai na festa inteira e as chances de ele ficar com alguém assim, é zero, né? A não ser que contra uma menina muito desesperada ou que ele seja muito, muito bonito. Aí entra muito mais a aparência física, mas as chances dele impactar essa mulher é praticamente zero, né? Praticamente nula, porque o ambiente não é o propício e a pessoa não tá confortável com você, ela nem te conhece pra querer ficar com você, né? É a mesma coisa, isso acontece no Facebook, que as pessoas adicionam uma pessoa e já querem conversar já pra ficar e sair. É muito complicado, porque as pessoas não... A mulher, principalmente, precisa criar um conforto, né? E a questão da venda é exatamente isso. Quando você cria conforto com uma pessoa, com confiança de que ela tá te passando as informações certas, que ela tá te falando, olha, esse produto tem isso, isso e isso de coisas boas, isso e isso de coisas ruins. Seja honesto, porque tá tudo na internet, o que você não falar, a internet hoje fala, tá? E quando você faz pensando na pessoa, né? Você falando as características, esquecendo o preço, esquecendo... Eu fui numa loja de colchão, o cara disse assim, tá? E aí? Eu embalo pra onde? E vim pra onde? Eu compro? Calma, gente, eu só tô perguntando o preço, só tô perguntando como é que é feito esse colchão. Então, essa pressão acabou que eu não comprei na loja, acabei comprando de outra loja, é muita, e a grande maioria dos vendedores estão nesse desespero. Enquanto que se eles trabalham a questão do conforto, eles vão vender muito, muito mais, muito mais. Se você é vendedor, tá vendo esse vídeo, trabalha isso. Esquece a pressão de... Eu vou emitir nota pra quem? Vai pagar com cartão? Vai pagar com... Calma, deixa que a pessoa vai te falar. Olha, quando a pessoa disser que vai fazer a compra, aí você pergunta, olha, qual é a forma de pagamento? Não entra nesse desespero. Esse desespero só vai te fazer perder vendas, perder cliente. E eu tenho certeza que o desespero... Nós temos... Temos contato com alguns vendedores do shopping aqui de Canoas, né? Aqui da região sul do Rio Grande do Sul. Eles não estão vendendo nada. Obviamente que tem toda a questão da crise, mas o atendimento é o mesmo. Quando uma pessoa entra na loja, por ela ter que cumprir meta e ganhar comissão, é o desespero? Não, porque eu te dou uma... Mostra uma blusinha, não, leva essa, essa aqui ficou boa, essa aqui. Ela não tá pensando no cliente, ela só tá pensando em vender. Então, quando ela mudar o estilo de atendimento, de deixar a pessoa à vontade, porque você mal entra na loja, você já é atacado, né? Então, não precisa isso, né? Em qualquer tipo de venda, deixa o vendedor olhar e pedir a sua presença, né? Você não precisa nem ficar cercando muito, dar espaço a ele, né? Você tá olhando uma TV e dizer... Eu tenho 18, eu tenho 40, eu tenho 50 polegadas, eu tenho 60... Não precisa isso, não precisa, né? Porque essa pressão só vai fazer você perder vendas. Certeza! Quanto mais confortável você deixar, quem tá comprando, melhor vai ser as suas vendas, certo, pessoal? Espero que tenha ajudado aí, porque as vendas hoje fazem parte do nosso dia. Todos nós vendemos alguma coisa, todos nós... diretamente ou indiretamente, acabamos vendendo alguma coisa, tá? Então, espero que tenham gostado dessas dicas aí. Boas vendas pra vocês!